Música Coleção Atacama com Pedro Toigo Claro que está o próprio aqui comigo Sempre, né? Eu já com a sandalinha da coleção Já tá com ela, já pegou uma sandália ali Sandalinha da coleção, linda de morrer Sapatinho Carmen Vamos apesar de tudo Esse aqui eu acho que não tinha um nome melhor pra eu colocar, né Carmen? Pois é, não foi nenhuma Inspiração, né? Pedro, me diz uma coisa O que é a coleção Atacama? Que é assim, uma coisa Conforto Eu acho que a palavra número um da Atacama É conforto Acho que a principal característica da coleção E de todas as minhas outras coleções É basicamente O conforto e a exclusividade E na Atacama eu quis fazer uma coleção Pra que tu pudesse caminhar, inclusive no deserto Com um sapato super confortável Inclusive com esse saltinho Com um saltinho também Porque, gente, vocês não tem noção Ela é alta, ela é de amarração Mas ela é extremamente confortável E tem três centímetros Esse sapato eu uso ele direto E assim, ó, eu não sinto ele Quando eu uso É que ele também Todos eles, né? Mesmo com as tiras ou sem Ele pega bem o pé, ó Essa parte ele abraça o pé E é difícil um menino da tua idade Ele tem 21 aninhos só Se preocupar com o conforto, não é, Pedro? É que a vida inteira, né? Eu ouvi assim A minha família inteira Todo mundo reclamando A minha Dina Minha avó Minha mãe Não tem sapato confortável Ou é bonito ou é confortável E eu não queria desvincular esses dois Pode ver até nessa daqui Não, olha o que é essa aqui Essa daqui até uma cliente minha Pediu pro... Eu tô fazendo a tira um pouco mais larga Também porque ela queria que abraçasse Um pouquinho mais o pé também Não existe essa possibilidade Mas tu pode ver pela própria tira de elástico Não, super, super A plataforma deixa ela quase reta Não, bárbaro Leve Pedro Essa... E essa joinha aqui É a clássica, né? Essa é a clássica É aquela que a gente tem que ter Tem que ter uma de cada cor Uma de cada cor Mas agora aqui é mais básico que isso Natural, clássico Não vai acabar nunca E tá sempre bem vestido, não é, Pedro? Essa daqui também é uma... É uma da que o pessoal tá enlouquecendo agora pro verão Ela tem o quê? Ela tem o neoprene? Ela é toda de neoprene Mas o forro dela... Imagina o conforto Mas toda a parte da frente é forrada com a pelica de cabra Também E tem só o detalhe A tirinha de piton pra dar uma quebrada, assim Mas é... Sim, pra dar aquela refinada Mas isso aqui é maravilhoso Imagina que na praia A gente vai usar na praia Tá chiquérrima Tá chiquérrima, né? Bom, aqui, falando daquela tendência das tiras, não é? Que é só o pessoal pesando E o solado traturado também, mas é um solado traturado super delicado Tu viu o peso dela? Nada Ela não pesa nada Nada Com a palmilha também de pelica Super macia, resistente, não acaba nunca Eu adorei que o Pedro, quando eu conheci o trabalho dele, ele me disse Eu vim pra desmistificar o piton O piton é pra ir hoje na padaria Na padaria, no mercado Na festa, no shopping Na rua É verdade Tu tem um produto durável Eu quero, a minha intenção, desde aquele outro programa, eu sempre comentei que eu quero quebrar esse paradigma que piton é só bota Que as pessoas tem na cabeça que piton é bota de piton, bota de piton, bota de piton Exatamente, e não é só isso, gente Então, já quebraram muito nos últimos anos com roupas de piton, que já foi um choque, assim, que são maravilhosas Agora, eu quero dar uma quebrada também com sapatos bem confortáveis, diferentes e usáveis Quero que tu mostre o teu tênis Ai, o meu tênis No banto pé, vamos lá ver O meu tênis Esse tênis é um escândalo, gente Ai, que esse aqui, ele é o meu clássico, né? E ele traz tudo aquilo, não é? Que a moda tá pedindo, que é o zíper, o ilhós, amarração Ele é um sapato confortável Ele é unissex, desse aí Super Ele é bem unissex, eu vendo, tem muitos homens que compram, mas tem muitas mulheres que compram também Ele tá bem, bem usável Super E funcional, e é uma delícia, só fecha o zíper, né? Não precisa mais nada Coloca no pé, fecha o zíper e tá pronto É, isso aqui, ó Eu sinto dizer pra vocês, é só um pedacinho da coleção Atacama Mas a gente vai mostrar Muitas outras vezes, não é, Pedro? Sempre, sempre tá mostrando as novidades aqui Os contatos do Pedro estão todos no GC É só mandar o WhatsApp, telefonar Tem o showroom, não tem ligado a saber onde contar Liga, gente, é só me mandar um WhatsApp, tá passando o telefone aqui na tela Ou sinal de fumaça, que é ele que a gente chama Sinal de fumaça, o WhatsApp, tanto faz, não importa A gente marca uma hora, eu vou até vocês, vocês vêm até mim, não tem rumo E se mesmo assim vocês esquecerem, liguem pra nossa produção que a gente passa todos os contatos Pedro, obrigada por hoje Obrigado, Carmen A gente nem precisa dizer que é Ana, que adora, né? Mas o Pedro vai estar aqui no programa em seguidinha de novo